Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Limite de município, Castanhal e São Francisco Com um companheiro da Tom Benino para São Paulo Castanhal, 22 quilômetros, Ananindeua, 78, Belém, 95 quilômetros Estamos chegando, galera, estamos chegando Estamos aqui na BR-316, KM-85, pessoal É, a BR-010 já ficou lá naquele trevo no vídeo passado, né Pegamos a BR-316 lá naquele trevo e vamos em busca De Marituba É, daqui a pouquinho a gente está em Castanhal Diz que tem um posto fiscal ali em Castanhal, né Então, ali em, eu falei que eu ia parar No outro vídeo eu falei que eu ia parar só em Marituba No posto Marajó Mas, um colega aí me falou que tem um posto fiscal em Castanhal E tem que parar também, então Vamos ver onde é esse posto fiscal ali em Castanhal E vamos parando nele para carimbar a notinha, né E depois, seguir para o posto Marajó Abastecer o carrão Almoçar E, em seguida, seguir para o cliente Pois é, galera Uma plaquinha aqui de posto fiscal É, com os caminhões parados aqui Vamos ver se tem posto fiscal mesmo aqui É, parece que tem mesmo Tem um monte de tanque parado aqui, ó Vamos ver se tem de carimbar a nota aqui Eu acho que tem, está funcionando Governo do Pará São Francisco Secretaria da Fazenda Vamos dar uma paradinha aqui Vamos lá ver, né Olha, pessoal O posto fiscal do tal do Castanhal É esse daqui Que o cara me falou Então, agora A próxima parada é o posto Marajó Chegando aqui, pessoal Na cidade de Três Marias É, cidade de Três Marias Aqui no Pará Aliás, não é cidade de Três Marias Não, é Fazenda Três Marias A cidade é Castanhal Desculpa aí, pessoal Me enganei com o nome aqui Mas faz parte Eu vi ali Três Marias Pensei que fosse o nome da cidade Mas não É, Castanhal é a cidade Estamos entrando aqui, ó No portal aqui da cidade Na cidade de Castanhal Tem um portal Vou passar bem devagar aqui Para vocês verem o portal Castanhal Castanhal Cidade modelo Seja bem-vindo a Castanhal É isso aí, pessoal Daqui pra frente A cidade de Castanhal No Pará As margens da BR-316 E o KM da BR aqui é KM 71, pessoal 316 KM 71 Eita, KM 71 71 é o ano do meu nascimento Eu sou de 1971 Siga na direção norte Para BR-010 BR-316 E depois vire à esquerda Na BR-010 Para BR-010 E depois vire à esquerda Minha É, chegando aqui no Castanhal É, pessoal, não imaginava que um dia eu ia vir pra esse lado aqui do Belém, do Pará Tô realizando uma viagem que eu sempre queria fazer, né? Era conhecer aqui a região do Pará, então tô fazendo essa viagem Foi uma viagem bem demorada, pessoal Ainda não cheguei, falta 62 quilômetros pra chegar no Cliente Mas foi uma viagem bem longa Que pra mim tava demorando pra chegar, porque era a primeira vez, né? Que eu tô vindo pra cá Já fiz viagem mais longa do que essa Que é de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pra Fortaleza Que dá 3.600 quilômetros Essa daqui deu 2.950 É... Por incrível que pareça, essa daqui foi bem cansativa, viu? Foi bem cansativa essa viagem Mas, valeu a pena Valeu a pena conhecer mais um estado brasileiro Um não, vários, né? Que eu conheci o Tocantins Conheci O... Maranhão E agora O estado do Belém Aliás, o estado do Pará, né? E vamos nessa, né, pessoal? Vamos que vamos Daqui a pouquinho a gente tá chegando ali no Cliente São 11 horas e 35 minutos O agendamento no Cliente tá pras 14 Então Tenho tempo de sobra Já passei aqui do lado Acabei de ver o Açaí Atacadista Do lado esquerdo Se qualquer dia Desses eu pegar alguma entrega Aqui pro Açaí De Castanhal Aqui no Pará Eu já sei onde é Fica na BR-316 Chegando aqui na cidade de Castanhal Se algum amigo Que tá inscrito no meu canal também precisar Vai ser fácil localizar Né? E vamos que vamos E vamos lá Então E vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Olha esse carro branco aqui, ó, debaixo de mim, ó, fazendo a caquinha dele, ó, esse carro branco aqui, fazendo a cagadinha dele. Deixa eu passar esse carreteiro aqui. Carreteiro na moto. Castanhal é uma cidade grande também, viu? É uma cidade grande. É uma cidade grande. A polícia rodoviaia. Opa, duas viaturas. Ó, fazendo cagada também, ó, lá, ó. É, gente, eu acho que não existe motorista que não faz as cagadinhas, viu? Até a lei faz, infelizmente. Ó lá. Eles que são pra dar a lei pra gente, acaba fazendo, andando fora da lei. Ó lá. Não, é pra acabar, viu? Não, é pra acabar. Não, é pra acabar. Estamos passando aqui pelo centro, né, quase centro da cidade de Castanhal, no Pará. Ó, o cara da van trocou de lado, não deu certa. As viaturas da polícia também tava trocando de lado e não tava dando seta. Costurava pra tudo quanto era lado e não dava nenhuma seta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Semáforo. Semáforo. Não sei pra que passar na frente da gente. Sabe que tem passageiro pra pegar. Pra que passar na frente? É pra acabar, viu? Atacadão. Atacadão. Siga em frente. Mais um aí, ó. Então, atacadão de castanhal. Aqui na frente, pessoal. Uma lombada, não. Um radarzinho aqui. Só não sei de quanto, porque eu não vi a placa. Mas passei a 35 e vamos embora. O atacadão de castanhal fica aqui do lado direito do vídeo. É... Tô viajando e conhecendo lugares. Conhecendo entrega, clientes que a gente faz entrega. Tô viajando. Tô viajando. Mais um radarzinho aqui Esse aqui deu pra ver a placa que é de 60 Passei a 49 Passei a 49 Olha o vanzinho ali Acabou de me passar Ele vai parar ali que tem cliente pra ele pegar ali Posto Pombal 2 Passei 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 É uns cones ali no meio da rodovia É a Polícia Rodoviária Federal Tchau Tchau E vamos em frente pessoal Estamos quase chegando no posto Marajó Pessoal Quase O posto Marajó Só falta 21km 20km Pois é pessoal Chegando aqui pessoal Chegando aqui pessoal No Marajó do Grande Belém Vamos ver Como é que eu faço Ele fica do lado esquerdo Ele está do lado esquerdo Vamos ter que ver um retorno O retorno aqui está mostrando pra mim A 2km e 200 metros Ele está do lado esquerdo Ele está aqui do lado esquerdo Vamos procurar um retorno Vamos voltar pro posto Vou deixar o retorno ali na frente Tudo bem Vamos ver se é aquele O retorno aqui está mostrando O retorno aqui está mostrando A2km 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 A3km A2km 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL